Jogando foda-se Jogando foda-se Playfucking Eu peguei a ser uma 3, mano Não peguei nem a 1 Eu tenho mais metade da série do Leandro aí pra pensar O que vai ser da minha intro, cara Porque é uma daquelas perguntas Muito importantes, cara Mano a minha intro foi a mais foda-se, velho Mas é o nome do canal Jogando foda-se, velho Ah, tu era muito foda, era miau. O cara tem um ponto, mano. Não, era miau jogando foda-se, mais um dia... Mais um dia, mas eu fiz o ódio. É, espera, espera. O cara decorou. A do Leandr Gmei fala jogando foda-se. E a minha... Vai ter que ser todo episódio um pau diferente. Ih, eu quero ver isso, hein. Ué? Ih, eu vou me matar. Não vou. Fala com a bomba. Não tem ainda o canhão. Vamos não? Que porra. Não, calma aí. Cadê o buraco? Caralho, o cara vai surfar de asa, mano. Esse é o hype. Puro drip do italiano. Vamos explorar o mapa aí. Eu acho que tu completou a mais... Ih, boy. Fudeu, hein. Não, fica por aí. Fica... Mano, que merda. Não dá pra parar aquela porra. Mamma mia. Que porra. De onde veio isso, mano? É a voz dele do nada fica grossona. Caralho, que briso. O Mario tomou uma... Caralho, que briso. Do nada o Mario... Meu Deus, velho. Quase se mata ainda por cima. Quebra essa caixa aí. E agora quebra a outra atrás. Quebra a outra atrás. A outra não dá. A outra não dá nada. Ô, mostrou escrito um, hein. Vocês não tem olhos. Quebra essa daí. Quebra a outra aí. A outra não dá. Ô, mostrou um. Chegou o cara depois da resolução. Pega essa dele. Vai lá pegar. Ai, não. Nossa, olha que bichinho safado. Pelo amor de Deus. Deu tudo errado. Mas deu tudo muito errado, meu irmão. Ah, vamos nessa. Mano, essa fase é uma merda. Pô, vai no gelo aí um pouco. Vai no gelo. Tô com saudade do gelo já. Eu vou nesse aqui, ó. Não, vai no fogo. Vai no fogo aí. Qual que é o que a gente tem que fazer aqui? Bully the bullies. Como é que é isso aí? Bully? Ah, não. Tô falando no jogo proibido. O jogo favorito de caratero cósmico. Calma, tô fazendo uma pesquisa. Totalmente gamer aqui. Mano. O que é que tu tem que fazer? Mas eu acho que tem que empurrar esse cara aí. Ó. Segundo minha pesquisa totalmente gamer. E 100% embasada apenas em meus pensamentos, tá? Nada que eu tenha visto na internet. Tu tem que sair pulando por aí. E aí, tu pula num outro bagulho, tá? Mano, o bicho mordeu tua bunda, velho. Tu não tem que empurrar esses caras aí. Só te dando uma dica. Não tem que empurrar esses caras aí. Mano, é aquele time lá. Achei. Tu tem que chegar numa ilha que tem três desses bichinhos. É só eles que precisam. E aí, depois que tu empurrar os três pequenininhos, vai o Big Mamas Boy. Ali! Tu cagaços. É aí mesmo, tá. Dá-lhe. Cuidado! Mano, os caras juntou no Mario, mano. É? Os bichos têm sangue de barata, mano. Mas o Mario juntou neles também, né, cara? É, mas ele é só um italiano. Apenas um italiano. Apenas um italiano. Ah! Cara, dá-lhe uma sentadona, mano. Os caras tão... Não, não na pontinha, né, cara? Ainda bem que você não morre. Nossa. Ainda bem que você só queima o cu. Cara, é mais fácil dar a sentadona. Eles voam. Caralho. Não, não. Aí, ó. E a sentadona te mantém mais ou menos no mesmo lugar. Tá lá, tá lá. Porra, gravou. Mano. Cé da puta! Os bichos parecem que estão te trolando, velho. É por isso que o nome deles é Bullies, né, cara? Caralho. Eles estão literalmente bulinando o Mario. Tu vai morrer na próxima, hein? Não, e o mais foda é que ainda falta o boss deles. Ah, tu não fala isso, não? Ué, eu falei. Depois que tu matar os três vai vir o Big Mama's Boy. Ah, tá. Para! Ah! Ai! Mas... Mas tá difícil, já estão vindo... E-ou! 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 Esses bichos... Tá lá, mais uma grande play. Estão com três vidas já. Buminado com sucesso. Mano, olha o Jimmy Hopkins voltando aí. Ai, velho. Imagina, o Mario levanta o chapéu ali, é careca. Já vi isso antes, na verdade. Pô, isso é um meme, hein, mano? Isso é um meme? Não é? O Mario, o cara é... Não sei se é, cara. A partir de hoje vai ser. Rapaziada... Rapaziada, não... Rapaziada, nem fala comigo mais. Não quero mais. Parecia que o Mario tava se divertindo, velho. Ele mandou a risa aqui, ó. Que velha bunda. Nossa! O negócio é chato. Olha aí. Meu irmão. Você vê, dá uma gargalha. Meu! Ah, mano. Quanto tempo já foi de episódio? Mano, na moral, não quero mais, velho. A série só tem fracasso, velho. Não, é sério, esse canal é um fracasso enorme, velho. Aiii! Eu não consegui entrar, velho. Eu não consegui entrar, velho. Pô, vamos baixar o Save State. Eu não consegui entrar, velho. Vamos baixar o Save State. Não, a gente nunca vai ser tão merda quanto o Dança e Teses. Eles baixam o Save State? Eles baixam, cara. Não, não baixam não, mas eles fazem Save States, né? É, pode crer, né? Nossa, o Leandro vai ter que farmar fora do canal, velho. Fora da... Não, a gente vai ter que pedir um Save State pros... Vamos ter que se corromper. Oh! Oh! Uau! Que isso, cara? Tá... O que foi atrair os outros ao invés de bater naquele ali que tava sozinho? Olha isso! Larga minha porra! Tu mereceu, cara. Tu foi batendo que tava... Larga minha porra? Ó, tu tá atraindo todos. Tu tá correndo e atraindo todos. Dá um sentadão no meio deles. Dá um sentadão, mano. Dá um sentadão, cara. Dá um sentadão, mano. O sentadão do Mario. Mano, eu vou ficar louco. Ah, eu devo... Não, não. Não adianta dar o sentadão. Ele é pior. Cara, o cara no vídeo aqui só deu o sentadão, cara. Ele é um basto. Ele empurrou... Ele empurrou o bicho 100% só usando o sentadão. Ah, cara. Olha a risada do Mario. Esses pequenos aí dá pra empurrar só batendo de frente neles, cara. Tu dá um pulinho e bate de frente neles e eles já caem. Mano, é porque tem outro que chega por trás, filha da puta, e não me deixa. Tá lá. Aê! 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 Que isso, nesse canal aqui a gente também tenta. Não vai pra cima do outro. Aí tu fudeu tudo. Pera, o outro esqueceu. É só tu não ir pra cima do outro. Opa! Opa! Aê! Dá logo uma muqueta! Porra, boa, Mauro! E é um socão bonito. Toma-lhe! 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 Porra! Agora esse aí é o sentadão. Esse aí é só na sentada que dá. Nem tenta do outro jeito que não vale a... Legal! Pode-lhe! 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 Eu falando ali. Esse aí é só na sentada, cara. Só se jogou e matou, cara. Empurrou o bicho com tudo. Ué! Tô na nossa coisa. Nice! Só tenho duas vidas, cara. Tá, ó. Vai na neve. Já aproveita pra pegar aquelas lá e fica farmando aquelas duas vidas. Esse é o esquema. Tá. Como é que sai daí? Como é que sai daí? Pegou um cola. Pegou aí. Como é que sai daí? Caralho, cara. O cara sabe mesmo onde ele... Iiiiiiii... Calma, é aqui, ó. É o caminho, mano. Não, o cara sabe, o cara sabe. O cara tá sabendo bem. Tá sabendo bem. Não é. Tá sabendo bem legal. Isso. Tá sabendo legal? É. É, pô. Pô, tá sabendo bem é bem melhor, mano. Não, não é não, cara. Não, tá sabendo legal. Pô, tá sabendo bem. Não, não tá sabendo legal. Isso é muito mais. Não desliza pela língua. Tá sabendo legal. Tá sabendo legal. Cara, mas é mais complexo. É mais meme. É mais meme. Pera, eu sou mais o tá sabendo bem. Tá sabendo legal. Não, não. Tá sabendo legal é mais foda, mano. Tu fala legal, velho. Como pode ser mais legal que isso, mano? Tens um ponto, cara. Pra saber, legal. Nossa, eu esqueci o tanto que esse mapa é horrível e feio e horrível. Não, esse mapa é bom porque ele vai dar pra farmar vidas. A cada uma vida ele ganha duas. É verdade. É verdade. Achei que você tinha entrado aí pelas moedas, mano. Mas é pelas moedas também. Não, é pelas moedas. Mas eu sei que ele vai morrer, daí ele já farmou umas vidas. Ah, tá. Entendeu? Mas tudo aqui é uma ideia pré-planejada. Inclusive, esse vai ser um episódio especial do Leandro farmando. Quem não quiser ver, vai tomar no olho do teu cu que tu vai ver sim, porra. Ai, tomou, tomou. Só isso mesmo. E é isso. Agora o Leandro vai se matar aí pra reiniciar o mapa. Mentira. Até porque não precisa se matar pra reiniciar o mapa. Nossa, eu fiquei em choque ali. Em choque. Achei que ele só andou. E aquela bola feia ali? Não tô entendendo aquela bola feia. O que tu chama de feia é outra pessoa pra deixar bonito. É isso que é aquela bola. Ela representa isso. Tem que ter pelo pra tá bonito. Gostei. Tá sabendo legal. É que eu sou obrigado a falar, porque é o certo, né, cara? É o título desse vídeo, velho. Por mim, ele tava sabendo bem. Não é, tá sabendo bem. O tá sabendo bem não é, não dá. Mano, se o cara vier em mim e falar tá sabendo bem, eu dou-lhe o bitch slap. Não tá sabendo, não. Esse é o meme que é mais direto. O meme do cara que não é irônico. O homem incapaz de sarcasmo. Você desconhece os fatos. Cuidado, hein? Não sabe. Estás desprovido da certeza. É aquele meme que o cara vai evoluindo. É. Pai, 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 pai. O Iceberg do Ken West. Isso. Não, burro. O Iceberg era do NWA. Tem do Ken West também, porra. Não, cara. O Ice Cube, cara. Que? Ah, mano. Caralho, gente. Porra, os caras não pegaram, velho. Porra, piada. Porra. Os caras não pegaram, velho. Fiquei triste agora. O Iceberg, Ice Cube, tá ali, cara. Porra, Iceberg, Ice Cube, mano. Como eu não imaginei isso. Porra, era óbvio, é piada. Não, o Iceberg. É o Ice Kevin. Os caras estão forçando agora já. E o Ice Goot. E esse também era fora do NWA, cara. A pica. Eu acho que é ali, né? Acho que é, mano. Não sei, não. Tá sabendo bem. Tá sabendo legal. E aí, porra. E agora, onde é que tá essa... Não, não, não. Olha pra trás. Olha pra trás. Tá sabendo bem. Coloca o título desse vídeo. Tá sabendo legal versus tá sabendo bem. Mano. Ah, tá lá. Eita, caralho. E aí, tá sabendo legal. Tá sabendo bem. Calma, cara. Calma, cara. Calma, cara. Nossa, mano, que rolê. Maninho. Tá sabendo legal. Nossa, cagou a voz incrível do maluco. 15 minutos de episódio, hein? A gente vai pegar aquela estrela e vai acabar. Oficial, tu não viu se tinha uma lançadora, assim, um canhão? Quem sabe? É aqui. Tem uma gelare ali. Só tem esse aqui e o outro aqui. Não, esse aqui não dá pra jogar lá. Tá, e agora você tem que errar o ângulo? Fudeu tudo? Acabou o game? Não, não tem como errar esse pilar gigantesco. Vamos ver, então. Não tem mesmo. Pelo amor, né? Tá, olha. Chega na bordinha e... Puta, eu não sei como é que tu faz isso. Tá sim. Mandastes, entregastes, filho. Tá lá. Em nome do Senhor, amém. Pô, mandando uma chota na mão, velho. Valeu, rapaziada. Xoxoteiros de plantão, deixaram o like. Inscreva-se no canal Jogando Foda-se. Fuck you, games. E lembre-se, canal Gema Games. Agora eu fiquei doce, doce, doce. Agora eu fiquei doce, doce, doce. Agora eu fiquei doce, 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 doce. Agora eu fiquei doce, 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 doce. Agora eu fiquei doce, 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 doce.